Salve, são 5 e 15 da manhã as avelhas começaram a sair, vou desligar a luz aqui porque não vai ficar perturbando. Todas as caixas começam a essa hora. Pessoal, essa é a cupira, olha como ela amanhece, ela já está chegando com pólen de campo, vou perturbar um pouquinho. Olha só a quantidade. Olha, chegando com pólen, escorbícula, olha. Então aqui olha o ritmo das manhãs a sair agora. Olha, o quanto a abelha está chegando com pólen? Pela hora que ela sair, foi 5 e 15 que eu observei a saída das penteas, agora são 5 e 34. Elas não tinham tempo de ter chegado a uma distância e trazido pólen, boa parte. Então, algumas ficaram no campo e estão retornando. Se eu já falei pessoal, outra coisa, a abelha não dorme. A gente falando aí, cada absurdo. Então, está aí, olha. Como é que elas estão chegando? Olha essa caixa aqui. Ficando com muito pólen. Elas estão conseguindo muito pólen. O sinal é excelente. Só passar aqui, eu não vou nem desligar a câmera. É só correr aqui como é que é. Desligar essa tomada, lá na frente e outra. A mesma situação, só virar na câmera. Também. Vamos olhar aqui, olha. Acabando de desligar. Olha o seguinte, para vocês já aqui como é dinâmico. Olha lá. Olha a revolta ali em cima, olha. Olha o seguinte. Tá bagunça, essas caixas estão otimizando. Apenas só falta para a tampa, travas. Trabadíssimo e travas. Aí, olha. Aí, olha. Vamos lá.